Olá, minhas lindas, tudo bem? Bom, hoje aqui o tutorial é super diferente, é tutorial de pele, a gente adora, né? Porque pra uma maquiagem ficar bonita, a pele tem que estar excepcional, vamos combinar, meninas? Principalmente quando não tem um olho super marcado. Hoje eu vou ensinar como preparar a pele depois dos olhos. E é uma técnica super legal porque a pele não fica remendada, certo? Você consegue fazer seu olho, deixar seu olho super bonito, colocar toda sua intensidade no olho. E depois você não precisa ficar remendando a pele, não precisa ficar com cuidado. Ai, vai cair pozinho aqui, vai cair pozinho ali, vai cair sombra, glitter, enfim. Depois você faz a sua pele da melhor forma possível e não precisa remendar ela, tá certo? E o melhor de tudo, meninas, hoje os produtos vão ser todos nacionais, é isso mesmo. Vou fazer um tutorial ensinando pra vocês como fazer uma pele bem iluminada, que nem vocês estão vendo, certo? E com todos os produtos nacionais. Espero muito que vocês gostem, já falei demais, né? Então, você quer aprender comigo? Vem, bom. Então vamos começar. Eu já tô com o olho preparado. Inclusive, o tutorial dessa maquiagem já vai no ar, não sei se já foi, mas eu já fiz pra vocês, certo? Então eu tentei escolher os produtos baratinhos, de marcas nacionais, que eu tinha aqui, pra gente fazer essa pele, certo? Depois do olho já pronto. Então vamos começar, gente. Eu vou usar esse primer facial HD da Colos, que é bem baratinho. A gente vai aplicar, ó, no rosto todo. Eu acho que pra... Eu tô testando ele agora. Eu acho que pra quem tem pele oleosa, ele vai ser ótimo. Porque ele é bem sequinho, assim, sabe? Ele é bem, bem, bem sequinho. Ele não é como o da Benefit, que deixa a pele aveludada, certo? Mas ele é bem sequinho, eu gostei, assim. Bom, aplicado o primer, o próximo passo é a gente ir pra base. Eu vou usar essa daqui da Eudora, certo? Deixa eu fechar aqui, né? Eu vou usar essa daqui da Eudora. A minha cor é a Beige 3. E eu vou aplicar ela com o pincelzinho F88 da Sigma. Então, eu coloco ela assim, ó, na minha mão. Coloco um pouquinho, pego o pincel e vou espalhando. Gente, tomar muito cuidado pra não chegar muito próximo do olho. Pra gente ser bem cauteloso. Por isso que esses pincéis, assim, é bom. Porque, ó, você tem uma precisão de até onde você vai com a base. Então, vamos lá, aplicando em todo o rosto, ó. Aqui, assim, a gente toma cuidado pra não desfazer a sobrancelha. Pronto. Feito isso, aplicada a base, a gente vai passar pro corretivo. E eu vou usar um corretinho Baratex, gente. Muito, muito Baratex pra vocês. Que é o corretivo da Colos, também. Da mesma linha da... É o corretivo HD, da mesma linha do Primer. Então, assim, ó. Primeiro, com o dedo, eu vou pegar um pouco do corretivo. A minha cor é a 02. E vou aplicar aqui assim, ó. Fazer pontinhos, tá vendo? Daí, com o dedo mesmo, ó. Eu vou dando batidinhas. E, gente... Ai, tá reformando meu quarto, gente. Será que vocês tão ouvindo o barulho da serra? Ai, se vocês tiverem, você me perdoa. Por quê? Vocês tão fazendo meu guarda-roupa. Dó. Vocês tão fazendo meu guarda-roupa. E depois eu vou fazer minha penteadeira. Vamos lá. Ignorem o barulho, gente. Então, assim, ó. Com o dedo. Então, com o dedo mesmo, a gente vai dando batidinhas. E esse corretivo é super sequinho. Ó, ele vai contornando aqui, ó. Os olhos, tá vendo? Dando batidinhas. Depois que eu apliquei com o dedo, dei umas batidinhas. Eu vou aplicar mais uma camadinha, que é pra ficar uma pele bem, bem certinha, com o pincel, ó. Dando batidinhas. Que esse daqui é o P80 da Sigma. Mas, gente, com o dedo vai dar a mesma funcionalidade. Mesma funcionalidade? Não, mesmo resultado, gente. Bom. Vou pegar um pouquinho desse corretivo também, ó. E esconder aqui, assim, as minhas marquinhas. E aqui, assim, ó. Do ladinho da boca. Que eu sempre fico mais vervelhinha. Pronto. Feito isso, meninas. Gente, não é que esse corretivo, ele é baratinho. E ele é bom. Enfim, feito isso, eu vou usar um pó compacto. Vou usar esse daqui da Yes Cosmetics, certo? Esse daqui é na cor bege claro. Como eu não quero adicionar muita cor, eu só quero dar um acabamento. Eu vou usar com um pincelzão bem fofão, certo? Só pegar assim, tirar o excesso. E fazer assim, ó, no rosto. Só pra sentar toda essa maquiagem cremosa que a gente colocou. Feito isso, gente. Quando feito isso, eu já falei aqui. Pelo amor de Deus. A gente vai contornar esse nosso rosto, obviamente. Eu vou usar hoje também um bronzer. Eu tô tentando abrir enquanto eu falo com vocês, tá, gente? Olha só. Que feio. Esse daqui da Colos também. A minha cor que eu escolhi é a 13. Tem a 13, tem a 14. Eu peguei a 13 por ser um pouquinho mais clara. E eu sou branquela, né? Vou usar com um pincelzinho assim, chanpradinho. Eu pego um pouco desse bronzer. É legal porque ele não tem brilho. E eu vou marcar, fazer o contorno do nosso rosto. Ó, tá vendo aqui? A gente sempre vai até onde, gente? Até dois dedos da boca. Ó. Até esses dois dedos assim, ó. Então a gente vem e traça. Hum. Eu não gosto de chupar muito, não, pra fazer isso. Mas é um recurso que você pode utilizar. Agora do lado de cá. Gente, eu tenho uma dificuldade pra chegar do lado de cá. O negócio. Você acha que os peitos atrapalham. A gente vai esfumar isso. Esse bronzer, eu acho ele muito bonito. Espuma, 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 espuma. Eu gosto de pegar sempre um duo fiber depois e só dar uma... Assim, ó. Pronto. Pessoa descabelada. Bom, contornado isso, você pode contornar o nariz também, certo? Pra contornar o nariz. Como que faz, Michelle? Eu não contorno muito o nariz, porque ele é muito torto, tá vendo? Então, a única coisa que eu faço é ajeitar um pouquinho ele, ó. Do lado de cá. Ele tá vendo que ele dá uma seta assim, pra esquerda? Ele faz assim. Então, porque eu quebrei seis vezes, ó. Daí eu venho aqui, ó, do lado de cá, com o pincelzinho de esfumar. E, ó, a gente põe um pouquinho, vai esfumando. Só pra dar uma ilusão. Quem quer contornar os dois lados, vai fazer a mesma coisa do lado de cá, ó. Só que eu só vou fazer do lado de cá. Porque eu quero esconder isso daqui, então eu tenho que colocar uma coisa escura pra afundar. Certo? Bom, feito isso, você pode contornar aqui, assim, também, em vários lugares. A gente vai iluminar o nosso rosto, certo? Mentira, a gente vai passar o blush primeiro, certo? O blush que eu vou usar vai ser um lindo da Avon, que eu adoro ele, que é o bronze da Avon, certo? Então, com um pincelzinho de blush, você pega, passa um pouquinho aqui, ó, nas maçãs. E ele é um blush puxado pro terra, que dá um glow na pele. E como a gente hoje quer uma pele iluminada, ele é ótimo nisso. Porque ele vai dar esse glow. Agora, pra gente finalizar, iluminador. Vou aplicar dois iluminadores hoje. Os dois é da Yes, certo? Esse primeiro, esse Fashion Light, que é um iluminador líquido. Então a gente vai pegar um pouquinho dele, ó, fazer pontinhos aqui. Olha aí, no cabelo não, tá, gente? Cabelo não, não, não. Você não precisa passar. Eu sou... E eu vou iluminar um pouquinho aqui em cima também, ó. Certo? Apliquei assim, com o dedo mesmo. Eu vou vir dando batidinhas. Pra minha pele absorver. Bom, aplicado o iluminador líquido, a gente vai vir com um pincelzinho, assim, língua de dedato. Eu, iluminador em pó da Yes. E vai aplicar mais iluminador aqui, ó. Nessa região. Gente, olha o brilho que esse iluminador dá. É lindo demais. Agora, gente, a gente vem com um dual fiber e mistura um pouco isso daqui. Pra não ficar muito assim, ó. Iluminador, blush, bronze. Então a gente dá uma misturada que é pra dar um ar um pouco mais natural. Né? E aí você passa o batom que você quiser. Eu vou passar esse daqui. Que é o nude da Eudora. E por cima, o batom líquido da Merlin. E aquele momento que acaba a bateria. Enquanto você tá gravando. Mas não tem problema. Gente, tá entrando um sol aqui no quarto. Então se a iluminação não tiver muito boa, Jesus abençoa. Mas é que eu tô gravando no chão do quarto da minha sobrinha. Porque eu estou sem quarto. Tá reformando. Mas, enfim. Apliquei esse batomzinho aqui líquido da Mary Kay também. Certo? E essa é a nossa pele final, meninas. Uma pele bem iluminada. Certo? Facinha de fazer. Também ajudei vocês a fazerem a pele depois dos olhos. Que é ótimo. Porque sempre caem várias coisinhas. E a gente não precisa remendar a pele, né? Então, espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, clica aqui no joinha pra ajudar a divulgar o vídeo. Certo? Compartilhe. Fala pras suas amigas. Curte nossa fanpage lá no... Olha o celular. Curte nossa fanpage lá no Facebook. Tá certo? Um super beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.